Vem pra cá, Edson Júnior. Eu sou fã da Aça. Vem pra cá, meu amigo Edson Júnior. Que honra. Seja muito bem-vindo, tudo ótimo. Sucesso. Se lembrei, já fomos casados. Você nunca me deu valor. Por nada você me xingava. Às vezes negava o amor. Se eu tomasse um pó. Ficava pela calçada. Agora arrependida. Me pede que eu volte pra casa. Volto não. Então vá me encontrar. No acorde do meu violão. Talvez possa chorar. Ouvindo a minha canção. E se você quer me ver. Contemple a noite de lua. É que eu sou pra você. Mais um boêmio na rua. Então vá me encontrar. No acorde do meu violão. Talvez possa chorar. Talvez possa chorar. Ouvindo a minha canção. E se você quer me ver. Contemple a noite de lua. É que eu sou pra você. Mais um boêmio na rua. É de São Júnior ao vivo. Vem comigo. Se me encontrar por aí. Olhe e não diga nada. Siga o seu caminho. Eu vou pela minha estrada. Cada um tem seu destino. Cada um tem seu destino. Também tem o seu valor. A vida é mesmo assim. Me deixe em paz, por favor. Então vá me encontrar. No acorde do meu violão. Vem comigo. Talvez possa chorar. Ouvindo a minha canção. E se você quer me ver. Contemple a noite de lua. É que eu sou pra você. Mais um boêmio na rua. Então vá me encontrar. No acorde do meu violão. Talvez possa chorar. Ouvindo a minha canção. E se você quer me ver. E se você quer me ver. Contemple a noite de lua. É que eu sou pra você. Mais um boêmio na rua. É que eu sou pra você. Mais um boêmio na rua. Mais um boêmio na rua. É que eu sou pra você. Mais um boêmio na rua. Mais um boêmio na rua. É que eu sou pra você. Mais um boêmio na rua. É o nosso eterno rei O outro cantou Caçou e o povo aplaudiu Cumpriu seu papel e ficou No coração de vocês Ele cantou Detalhes e ficou eterno O povo aceitou e deu certo É o nosso eterno rei O outro cantou Caçou e o povo aplaudiu Cumpriu seu papel e ficou No coração de vocês O cara que cantou princesa Na vida logo enricou O que cantou toca-fita Conquistou o seu valor Eu não estou sendo chato Apenas sou verdadeiro Canções falando de amor Se cantam no mundo inteiro Ele cantou Detalhes e ficou eterno O povo aceitou e deu certo É o nosso eterno rei O outro cantou Caçou e o povo aplaudiu Cumpriu seu papel e ficou No coração de vocês Meu carinho, meu amor, meu respeito A todos os cantores e intérpretes Da nossa música popular brasileira Mil beijos O brega não é vestimento Também não é fantasia São palavras de amor Transformada em poesia Não importa Não importa manções Apenas mostra para o povo Se Deus me desse outra vida Cantava prega de novo Ele cantou Detalhes e ficou eterno O povo aceitou e deu certo É o nosso eterno rei O outro cantou Caçou e o povo aplaudiu Cumpriu seu papel e ficou No coração de vocês Ele cantou Detalhes e ficou eterno O povo aceitou e deu certo É o nosso eterno rei O outro cantou Caçou e o povo aplaudiu Cumpriu seu papel e ficou No coração de vocês Como é bom cantar pra vocês, sabiam? Amo demais Mil beijos do S1J1 Valeu! Edson Júnior Esse sabe o que faz Meu Deus do céu Que honra Receba as homenagens Do programa portal E essa galera Deixa eu cumprimentar esse pessoal Cumprimenta Vai lá Edson Cumprimenta eles A galera A turma da capoeira Estar aqui hoje Prestigiando o nosso programa Obrigado mestre Tita Obrigado mestre Gaúcho Cigano Eita E Chapolin Chapolin não contava com a minha astúcia E as meninas lindas As meninas também Eita Ele cumprimenta todo mundo Ele é muito simpático E ele é muito humilde Meu amigo Receba as homenagens Do programa portal Sucesso Você é uma voz de ouro Com certeza Olha Era meu sonho ter você aqui no nosso programa Que bom que você veio Eu fico muito feliz Obrigado Edson Obrigado por Nos Nos Vir aqui no nosso programa Aceitar o nosso convite Tá bom Obrigado Eu quero mostrar isso aqui para o Brasil Quero agradecer a todo o carinho de vocês E agradecer A você Sara Pelo convite Obrigado Divido agenda Eu sou produtor também Da dupla Caju e Castanha Então é meio complicado A minha agenda Caju e Castanha Vamos mandar um beijo Para Caju e Castanha Eita É meio complicado A minha carreira Eu tenho cuidado A minha carreira Cuidado a deles Enfim Acompanha sempre É o EJS Brasil Ele está ali agora EJS Brasil Abraça aí para a galera Obrigado E em breve Ele vai estar aqui também Cantando uma canção Com certeza Pode vir A gente vem com o maior carinho Telefone meu amigo As redes sociais Como faz Só mandar um pessoal Um recadinho para o pessoal Manda um beijo Manda um abraço É rápido O pessoal do Rio de Janeiro A galera do Rio de Janeiro Feira São Cristóvro Dia 17 e 18 De agosto Edson Júnior Uma programação fantástica No Rio de Janeiro 17 e 18 De agosto Edson Júnior Combinando No dia 18 Um show do Edson Júnior Na Feira São Cristóvro Beijo para vocês Amo vocês Obrigado Toda a galera do Rio de Janeiro Que acompanha Agora Sigam o Edson Júnior No Instagram Edson Júnior Romântico Facebook Edson Júnior Todas as plataformas digitais Agora Edson Júnior Eu estou vendo que você é romântico Apaixonado Eu vou te fazer uma pergunta Posso? Eu posso te fazer uma pergunta Deve, deve Você é aquele cara Que abre a porta do carro Que paga a conta Já que você é apaixonado romântico Prova isso ou não? Esse cara Epa, 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 epa Não, não Não paga a conta Não Não paga a conta Ixi Vai, então não é apaixonado Paga a conta ou não? Não é apaixonado Não é apaixonado Não é romântico O mestre Tita Vem aqui, vem aqui Ele morreu de rir O mestre Tita Você acha que o cara Que é romântico Apaixonado Ele paga a conta Ele abre a porta do carro Ou não? É, eu e o mestre Tita Voz do Capoeira Eu trabalho de motorista Com o doutor Caio Médico E a esposa dele Quando eu levo Toda vez Eu abro a porta do carro Para ela Entrar dentro do carro Vamos embora Epa, epa Abafa Abafa Mestre Pelo amor de Deus Você já entrou num problema Calma Calma, mestre Depois a gente fala Vem aqui, mestre Gaúcho Você é um cara Que paga a conta Não vai se comprometer, hein, cara Igual o outro mestre Você é um cara Que paga a conta Que abre a porta do carro Fala pra gente Eu acho que a conta Tem que ser dividida, né Gente, tá difícil Homem romântico Tá difícil Tá difícil Vem pra cá Mestre Cigano Vem pra cá Mestre Cigano Você, mestre Cigano Você é um cara Que paga a conta Que abre a porta do carro Você é romântico ou não? O que passou essa época? Eu acho que discípulo é discípulo Eu sigo o meu mestre Pelo amor de Deus Nem vou perguntar pro Chapolin O Chapolin já A Chapolin tem jeito Aproveita de mim A Chapolin tem jeito Que paga a conta Ele paga Ele paga a conta? Pago, lógico Paga 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 Telefone as redes sociais Meu amigo Edson Júnior Que morreu de rica 011 São Paulo Para todo o Brasil 981026648 Leva Edson Júnior Pra sua cidade Aliás, o pessoal Às vezes pergunta Edson Júnior Por que você não viaja? Por que você está na minha cidade? Existe essa preocupação Do pessoal aí Pelo Brasil afora E eu sou um cara Muito caseiro Eu sou um cara Muito São Paulo Eu viajo pouco Às vezes quando tem Uma proposta boa Eu viajo Como tem agora No Rio de Janeiro Mas eu sou um cara Muito caseiro em São Paulo Mas eu vou abrir um leque Vou abrir uma agenda Para o Nordeste Tá bom? Amo vocês Beijos de março Valeu Edson Júnior No programa Portal do Sucesso Volta mais vezes Tá bom? Para a gente estar risado aqui E ouvir você cantar Vai com Deus, meu amigo Que honra